Salve, salve galera, aqui é o Xande da Gameplay Raiz, tá? Tô trazendo esse vídeo, primeiro vídeo de tutorial, né? Eu vou explicar como eu cheguei na primeira divisão, já vou logo avisando que eu não sou pro player, tá? Eu digo que eu costumo dizer que sou pobre player, então, mas eu vou dar só dicas, assim, pra iniciantes, a minha tática que eu uso, tá? E não vai ser um vídeo muito longo, é o primeiro vídeo que eu faço, tá? E basicamente eu vou mostrar mais a minha tática, como eu jogo, né? E é isso, vamos ver, já peço quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like E se puder assistir esse vídeo até o final, vai estar ajudando, porque falta poucas horas pra gente monetizar o canal, tá? Então, desde já agradeço Vamos ver, a minha tática que eu uso é a 433 2 zagueiros, 2 zagueiros, 2 lateral, 1 volante MLG, 1 mate, 1 SA, 1 CA e 1 CA, tá? A tática, o estilo do jogo Contra-ataque Jogadores se espalham para armar ataques com passos longos Jogadores que estiverem posicionados à distância do que estiveram da bola Tentarão infiltração contra-ataque, né? Arrobar a bola na defesa e partir pro contra-ataque Eu sempre joguei assim, tá? Então, vamos começar aqui, 2 laterais Eu peço se você puder conseguir um lateral que tenha essa habilidade aqui É... cadê, cadê, cadê? Cruzamento preciso, tá aqui na esquerda embaixo Cruzamento preciso O Roberto Carlos tem E o Danilo tem também Tá aqui Na esquerda De cima para baixo ali Segundo cruzamento preciso Por quê? Quando... se você fizer um cruzamento Você fizer um cruzamento fenomenal Aquele que enche roxinho Ele vai ser mais preciso, né? Na cabeça do zagueiro É... um zagueiro, dois zagueiros O goleiro aqui não tem o que fazer Eu coloco o... O... e... Volante do Vieira, porque ele é um ótimo marcador, o melhor volante do jogo Eu marquei o MLG a princípio, no começo do primeiro tempo Se a gente vai ganhando o segundo tempo, transforma ele em volante pra fechar o time Mas no começo do primeiro tempo, começa com o MLG Um mate bom, e uma dica que eu dou já, a primeira dica é que esse Pedri aqui tá de graça E ele é ótimo, ele é muito bom Ele tem Dibli 92, passe rasteiro 94, controle de bora 92, condição firme 92, tá? Resistência 92, ele é ótimo Dibblador e ele não erra o passe O Neymar aqui, da seleção brasileira também, bugadinho, é muito bom também, tudo Dibli 96, velocidade dele é muito alta aqui, tá? Ele é muito veloz Aceleração 92, velocidade 83 Mbappé, muito rápido, infiltrador, o Messi, perna esquerda, né? Chute forte, puxou Dibblador também Então o que acontece? Vamos pra tática Aqui Instruções individuais Eu jogo com ancoragem no Mbappé É assim que eu jogo, e foi assim que me ajudou a subir na primeira divisão, tá? Jogo quem quiser copiar, é só fazer Ancoragem no Mbappé O jogador escolhido tem seus movimentos laterais para fora e restringidos Por exemplo O centro avante, que é o Mbappé, vai manter a posição mais centralizada Enquanto os alas não cortaram para dentro O Mbappé vai ficar sempre no meio ali, tá? E os alas, que é o Messi, o Neymar não vai cortar para dentro, né? Então eu gosto do Mbappé ali Juntamente eu coloco o pivô de contra-ataque nele, por quê? O pivô deixa ele lá na frente, ele não volta para ajudar a marcar, para defender, né? Alguns atacantes ficaram perto da área do adversário Ao invés de voltar para ajudar a defesa, ele não volta Isso significa que o atacante não vai gastar muita energia correndo para trás e para frente E outro, ele tá sempre lá para o contra-ataque, né? Que é o que a gente joga Então essa tática com essa no Mbappé é perfeita Podem usar Defensivo no Vieira O jogador não avança para o ataque, porque o Vieira é um ótimo defensivo Eu não quero ele no ataque, eu não quero que ele saia da frente da zaga ali E outro pivô eu coloco no Neymar Júnior Porque ele tem resistência baixa No primeiro tempo Segundo tempo É, já estamos aqui Eu ainda também uso a subtática Que é o seguinte No finalzinho do jogo Eu só indico a vocês usarem no finalzinho Aos 90 86, 85 no máximo Não usa antes 85 80 Você coloca O time todo para defesa Barrinha azul até o final Se estiver ganhando 85 Já pertinho de acabar faltando 5 minutos Mais acréscimo Aí você vai usar a subtática Que é essa aqui, ó O time vai todo fechar e recuar, tá? Aí Ó, pode ver, ó Só vai ficar o Mbappé lá O Neymar vira MLG O Pedri, que era mate, recua O Casemiro Vai todo mundo ficar na frente da área Vai formar um pelotão ali Que é para defender o finalzinho Não adianta você querer fazer retranca no começo do jogo Que não funciona Começou o segundo tempo Usar a subtática Não vai funcionar Ela é para o final, tá? Então A subtática é simples Você vai posicionar o jogador como você quer aqui Posicionar Pega ele Desce ele Bota para onde quiser Eu desci todo mundo Né? Desci o máximo Pronto Desceu Ó, volante E é isso E a subtática Você ainda pode mudar aqui, ó Eu nem coloquei, ó Pode colocar Defensão Eu botei só defensivo No Roberto Carlos Já vamos fazer aqui Defesa recuada No Aproveitar fazer logo No Vieira Defesa recuada Esse aqui é tudo para fechar, tá? No Casemiro Eu gosto de colocar no lateral Cadê? No Casemiro E defensivo no lateral direito Cadê? 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 Marquinha ali, Marquinha, ó Danilo Pronto Tava desligado Foi bom que eu liguei aqui agora Defensivo No Danilo Defensivo no Roberto Carlos Defesa recuada no No Casemiro E defesa recuada no Por isso que não estava marcando Tão bem Estava desligado Beleza Foi bom que eu vi, né, galera? Ajudou Então é assim Subtática É assim que se usa, tá? Mas como eu disse Só no finalzinho Segundo tempo Eu costumo botar o Haaland Porque O Haaland Ele é super substituto Tá aqui, ó Tá vendo a linha Do lado esquerdo Embaixo Super substituto Então Quando ele entra Principalmente no segundo tempo Ele joga melhor ainda, né? Porque ele foi substituído Beleza? E o banco é esse O Romário O Cristiano Ronaldo O Volante O De Bruyne E é isso Então Foi basicamente assim Que eu consegui subir Pra primeira divisão Beleza, galera? Então Quem Quem quiser Copiar a tática Pode copiar Eu já disse Não sou pro play Mas Na hora do jogo Ter calma Mantenha a bola no pé E é isso Beleza? Quem não foi inscrito Se inscreve no canal Deixa o like E se puder assistir o vídeo Até o final Se chegou até aqui Tá ótimo Obrigado Porque a gente Tá precisando Manetizar o canal Falta pouquíssimas horas, tá? Então Galera Tamo junto Valeu, galera E eu Fui Fui